A gente começa a edição de hoje falando da CPI da Covid-19. Hoje os membros da comissão receberam o ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco. O Elton Moreira está lá em Brasília acompanhando esses depoimentos e traz agora os detalhes de hoje. Exonerado do Ministério da Saúde em janeiro, o Tenente-Coronel da Reserva, Marcelo Blanco, teria participado daquele jantar em um restaurante aqui de Brasília no dia 25 de fevereiro. Na época, segundo o revendedor de vacinas e policial militar Luiz Paulo Dominguete, houve um pedido de propina de um dólar por dose de vacina em troca da aquisição de 400 milhões do imunizante da AstraZeneca. No depoimento de hoje, Marcelo Blanco negou as acusações. Vamos acompanhar. O meu intuito em relação ao senhor Dominguete se restringia ao desenvolvimento de um possível mercado de vacinas para o segmento privado, assunto que estava em discussão na sociedade civil por meio de interesse de grandes grupos econômicos brasileiros e das propostas de regulamentação no Congresso Nacional após a sanção da Lei nº 14.125, de 10 de janeiro de 2021, mais especificamente no seu artigo 2º, que permitia a aquisição por pessoas jurídicas de direito privado. Na sessão de hoje, o ex-assessor da saúde também estava amparado por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, o que permitiu que ele não respondesse perguntas que pudessem incriminá-lo. O depoimento do coronel da reserva é considerado essencial pelos senadores da CPI no que se refere às investigações sobre as tratativas do governo brasileiro com empresas intermediárias de vacinas. Hoje à tarde, ao falar da sua exoneração do cargo comissionado, Marcelo Blanco disse que não sabe o motivo e também não se interessou em saber por que ele foi mandado embora. Como a gente disse lá no início da semana, a CPI segue agora para a fase final e deve produzir um relatório com tudo o que foi investigado até o momento. Obrigado. Obrigado.